Olá amados, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a minha coleção de cremes acetinados da linha Lili Eu tenho todos dessa linha e eu vou contar detalhadamente qual vale a pena, qual não vale Qual eu gosto mais, qual projeta mais, qual fixa mais, tá bom? Então se você gosta desse tipo de vídeo, já dê um like aqui pra mim Já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, tá? Pra você receber tudo em primeira mão E vem comigo Esse aqui da embalagem amarelinha bem pastel é o Lili tradicional Esse aqui da embalagem verdinha é o My Lili Esse aqui da embalagem rosa é o Love Lili E esse aqui, que é esse tonzinho de salmão, é o Lili Absolu Vou mostrar aqui os detalhes da caixa pra vocês Tem essa textura aqui, ó Tá? Esse aqui é o Lili tradicional Todos têm essa textura aqui, tá? Ó Só o que muda é o desenho E esse aqui também, ó Mas é quase imperceptível, gente Nem dá pra perceber Inclusive eu percebi agora Que eu vou gravar esse vídeo pra vocês Aí foi aí que eu percebi esse detalhe E vamos lá Eu vou mostrar pra vocês o pote Aqui dentro ele vem assim, ó Eu gosto disso porque protege mais A embalagem, tá? O frasquinho E o frasco dele é assim É de vidro Rosqueável E aqui tá o produto Eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês A textura desse creme Porque é uma textura muito diferenciada E muito gostosa Eu amo passar esse creme Vou pegar aqui com uma espátula, tá? Porque eu não gosto de colocar a minha mão Diretamente no pote Eu até indico pra vocês Separa uma espátula Ou uma colherzinha de plástico Ou algo do tipo Pra você colocar dentro dos seus cremes, tá bom? Porque isso pode estragar, tá? As mãos têm bastante bactéria Então em contato com o produto pode oxidar Então, ó Já fica ligadinho aí, tá bom? Que a gente quer aproveitar todo o tempo Que o produto tá aqui Olha Vou botar aqui na minha pele E ele tem uma textura bem grossinha Parece aquelas máscaras de cabelo, sabe? A consistência bem grossinha, tá? Mas espalha fácil Então não precisa se preocupar com isso E, gente O cheiro já tá aqui, ó Já incendiou todo o quarto Ele deixa um acabamento aveludado na sua pele, tá? Você sente que a sua pele fica com um toque gostoso, sabe? Um toque macio Parece que você se hidrata a anos Enfim, gente Eu amo a sensação desse creme Ele é muito gostoso mesmo Muito gostoso Eu amo passar ele no corpo Deixa a pele super cheirosa E super aveludada Isso é nítido, tá? Você consegue sentir, assim Quem tocar na sua pele vai sentir Que sua pele tá mais macia Com um toque mais, assim, aveludada mesmo Tá bom? E vamos falar das fragrâncias Porque é isso que a gente quer saber, né? Bom Eu vou começar com esse aqui Porque eu já tô com ele em mãos E, gente Esse creme aqui Ele é o floral branco da família Ele é um creme com cheiro levemente sabonetado Eu sinto um cheiro floral Mas um cheiro floral, assim Bem jovem, alegre E sofisticado Ao mesmo tempo, sabe? Ele tem um cheiro que me remete A elegância A gente que se cuida, sabe? A gente assiada Que toma um banho E tá aquele banho gostoso Aquele banho que demorou bastante tempo, sabe? Onde você usou um sabonete caro Ele me dá essa sensação, gente É muito gostoso Eu sinto uma certa dificuldade Pra usar ele Porque eu não tenho tantos perfumes florais Brancos aqui na minha coleção E esse hidratante Eu falo perfume, gente Que realmente parece um perfume em creme Esse hidratante Ele tem um cheiro, assim Que predomina Ele, gente Dependendo do perfume Que você usa com ele Ele inibe totalmente O cheiro do teu perfume Todo mundo vai sentir Só o cheiro do hidratante Então, pra você que não gosta de perfume Ou quer comprar só um hidratante Pra ficar cheiroso o dia todo Eu super recomendo esses da Lili Que eu tenho certeza que dispensam o uso do perfume Então, é isso, assim Eu sinto uma certa dificuldade De combinar ele Porque o cheiro dele é muito marcante Muito intenso E, gente Chama bastante atenção Então, dependendo da qualidade do perfume Ele fica, ó Super invisível E só predomina o cheiro do Lili Eu amo ele Como eu falei Ele tem um cheiro super sofisticado Elegante Um cheiro de mulher rica Poderosa Bem cuidada, sabe? Que tá limpa E cheirosa Mas sem querer invadir, sabe? Tipo, ai, eu sou cheirosa naturalmente Mas eu não passei nada Eu só tô em um bom banho E tô aqui muito cheirosa e maravilhosa Então, por isso que eu amo tanto Esse creme aqui, Lili Eu senti ele um dia Numa tia minha Ela tinha acabado de sair do banho Passou ele E o cheiro dela A gente ficou projetando na sala toda E eu, gente Que cheiro maravilhoso é esse? Ela falou assim Ai, o creme acetinado do Apoticário Eu falei, nossa Um creme tem essa qualidade Essa projeção Essa fixação E ela falou É, Maria Eduarda Tem E eu fiquei chocada Eu fiquei super empolgada Pra comprar o meu E comprei, tá? Não é tão barato assim Os preços dessa linha São bem carinhos São salgadinhos Mas, gente Eu confesso pra vocês Que foi o dinheiro Mais bem investido Em cremes Da minha vida A qualidade é excepcional Deixa a pele Com esse toque aveludado Esse toque gostoso Cheiroso Macio, sabe? Todo mundo sente Então é exatamente isso Que eu falei Esse hidratante aqui É um perfume em creme Então eu acho que Vale super a pena E pra você que não pode Investir nesse frasco Eu vi que a Boticário Fez refil Dessa linha aqui Eu não sei dizer pra vocês Se todos esses aqui O Love Lille O Lebre Solu E o My Lille Tem o refil Mas esse aqui Eu tenho certeza que tem Você pode comprar o pote E depois ir comprando o refil Tá bom? Então eu amo muito Esse Lille aqui Eu acho ele uma delícia Extremamente sofisticado E maravilhoso E eu amo ele O próximo que eu vou mostrar Pra vocês É esse Love Lille Gente Esse aqui É tão maravilhoso Sério Eu acho que eu vou falar Isso de todos Porque realmente Essa linha é maravilhosa Vale cada centavo Gente Sério E esse aqui É o potinho Do Love Lille Esse tom de rosa Muito fofo Esse rosa perolado Sabe? E essa embalagem Diz muito Sobre o que é O cheiro dele Gente É exatamente isso aqui Um cheiro romântico Um cheiro meigo Um cheiro feminino Sabe? De mulher romântica De mulher fofa De mulher princesa E é exatamente isso Gente Esse hidratante aqui Tem cheiro de princesa Também tem essa textura aqui Todos os cremes Têm a mesma textura Tá? A mesma consistência E esse creme aqui Gente Tem um cheiro de princesa Maravilhoso Você sente um cheiro Sabe? Aqueles perfumes Que a gente sabe Que tem pétalas de rosa Em tom de rosa Sabe? Aqueles perfumes Que se fala Não, esse é um floral rosado Então É exatamente o cheiro Desse creme aqui Ele é um floral rosado Ele vai muito bem Com perfumes nessa vibe De floral rosado De floral meigo Eu ouvi boatos Falando que esse hidratante Não fixa, gente Pelo amor de Deus Claro que ele fixa E fixa muito Porém a proposta Desse hidratante É ser um cheiro meigo Um cheiro romântico Um cheiro delicado Então é exatamente isso Ele vai projetar Ele vai fixar Mas de uma maneira delicada De uma maneira sutil De uma maneira meiga Sabe? Por isso que eu gosto Tanto dele, gente Porque ele não invade O ambiente das outras pessoas Mas as pessoas sentem Que você está cheirosa As pessoas sentem Bastante esse cheiro Ele é um cheiro presente Mas não é um cheiro Que incomoda É um cheiro de menina Fina, sabe? Aquelas meninas Que são bem de vida E são cheirosas, sabe? Que passam aquele seu Perfume da Dior Maravilhoso Um floral bem meigo Bem princesa É o cheiro disso aqui, gente É um cheiro romântico Um cheiro delicado Um cheiro extremamente feminino Um cheiro que encanta Várias pessoas por aí Eu sou super elogiada Com esse hidratante Todo mundo elogia bastante Todo mundo sente também Então esse hidratante aqui Eu achei que valeu super a pena Eu amei ter comprado ele Eu acho que vale cada centavo E se você gosta dessa proposta De fragrâncias leves Mas presentes Meigas românticas Eu tenho certeza Que você vai amar esse aqui Esse aqui é o My Lily E, gente, eu amo esse cheiro Tem um cheiro fresco, sabe? Um cheiro esverdeado Mas não é aquele cheiro de mato Você sente um cheiro refrescante Também não é cítrico É um cheiro de gente limpa Um cheiro de gente bem cuidada, sabe? Ele é um hidratante fresco Mas um fresco moderno Um fresco, assim, cabelo lavado, sabe? Cabelo hidratado Gente, eu não sei se vocês entendem aqui As sensações que eu passo pra vocês Mas me remete muito isso Esse hidratante Cabelo lavado Cabelo limpo, sabe? Gente asseada Gente cheirosa Gente fresca Eu acho que esse hidratante Combina muito pro verão Ele é muito sofisticado Ele é muito bom, gente É um floral, assim, diferenciado Você normalmente não sente esse cheiro Em perfumes florais, sabe? Eu acho ele muito elegante Eu amo ele Não incomoda, sabe? É um cheiro muito presente Muito elegante Muito sofisticado Muito bom Muito maravilhoso mesmo Eu também sinto uma certa dificuldade Pra combinar ele Com alguns perfumes Porque ele também tem um cheiro bem presente Sabe? Um cheiro bem único Que eu não tenho muitos perfumes nessa vibe aqui Na minha coleção Perfumes frescos, sabe? Perfumes que te dão aquela animada Aquela vivacidade Quando eu quero usar ele Gente, eu uso ele sozinha Que eu fico cheirando por aí, hein? As pessoas sentem por aí Então eu amo muito, muito esse Eu acho que ele é um hidratante Que ele é super presenteável, sabe? Porque eu acho que dificilmente Alguém não vai gostar desse cheiro Porque vai nessa vibe De cabelo molhado De gente limpa De gente cheirosa De gente asseada Gente que tomou um bom banho Lavar aquele cabelo Fazer aquela hidratação, sabe? Eu acho que vai muito nessa vibe Eu acho que dificilmente Alguém não vai gostar dele, tá bom? Então se você tem interesse nesse aqui Vai numa loja e sente Que eu tenho certeza Que você vai gostar E também a boato, gente Que ele vai sair de linha Infelizmente, né? Porque esse hidratante É de altíssima qualidade Eu não sei por que O Boticário vai fazer isso Né? Mas adquiri logo o seu, tá? Porque caso realmente saia Pra você não ficar sem, tá bom? Porque ele é muito bom Ele é muito gostoso E eu amo muito ele, gente Muito mesmo O último, mas não menos importante É esse Lili Absolue É o meu favorito da linha Ele tem um cheiro floral Só que um cheiro floral adocicado E com isso Eu consigo combinar ele Com vários perfumes Aqui da minha coleção Não é um hidratante doce Gourmand, sabe? Que dá vontade de comer Ele tem esse floral presente Você sente esse floral Mas é um floral adocicado É um floral, gente Que combina muito Com perfumes adocicados Que vai nessa vibe Eu consigo combinar ele Com vários e vários perfumes E eu amo muito ele aqui Ele é muito bom Muito bom mesmo Eu acho que ele é O irmãozinho baladeiro Da coleção, sabe? Aquele que você pode usar à noite Aquele que você pode usar Pra ir pra festa, sabe? Eu acho que também Quando você estiver com seu marido Quando você estiver com seu namorado Vai ser um hidratante Que ele com certeza vai gostar E vai elogiar Eu amo muito esse aqui É o meu favorito Como eu falei pra vocês Eu acho que vale cada centavo, gente É muito bom Muito, muito bom mesmo, tá? E, gente Eu amo tanto ele Que eu comprei Até um eu de parfum em pincel Eu vou mostrar aqui pra vocês Que no último vídeo Que eu fiz De comprinhas Eu não mostrei, ó Você vira aqui Aí você passa Você espreme aqui, ó E vai sair, tá? Aí você passa onde você quiser Eu vou passar aqui no meu pescocinho Porque eu não sou boba nem nada Eu não sei Se esse Eu de parfum em pincel Tem das outras linhas, tá? Eu só vi do Lili Absolu Mas como é o meu favorito Eu amei, gente E projeta, tá? Fica que as pessoas sentem, tá? Vai achando que é pouca coisa, gente É muito bom mesmo Eu amo, amo, amo Eu amei esse Eu de parfum em pincel Eu acho que vale muito a pena É um preço um pouquinho salgadinho Porque tem 50 gramas apenas Mas eu acho que um pouco que você passa Você já tá perfumada Hidratada E maravilhosa Então eu também super recomendo Esse creme aqui Acetilado pra você Tá? Eu acho que você vai gostar também Se você curte esses florais adocicados Todos esses hidratantes Tem 250 gramas Tá bom? Eu acho uma quantidade, assim, boa Para hidratantes Eu acho que dura bastante O preço é um pouquinho salgadinho Como eu falei pra vocês Mas vocês podem comprar o refil Que sai um pouquinho mais barato Tá bom? Mas eu acho que vale a pena Você pagar uns 20 reais a mais E ter esse frasco maravilhoso Dessa linha Mas caso você já tenha o frasco Você pode comprar o refil E colocar aqui dentro Em relação à fixação E a projeção desses hidratantes Todos fixam, exalam muito bem Eu vou fazer um ranking aqui Dos que projetam mais, tá? Porque eu sei que vocês gostam de saber isso Em primeiro lugar O que mais projeta O que mais as pessoas sentem É o Lily tradicional Tá? Eu acho que ele é o mais forte O mais intenso da coleção Em segundo lugar Por incrível que pareça Mesmo tendo esse cheiro refrescante Esse cheiro de gente limpa De cabelo lavado Eu colocaria o My Lily Porque ele também As pessoas sentem bastante Ele fica muito na pele, sabe? Ele projeta muito E as pessoas conseguem sentir ele Então ele dispensa totalmente O uso do perfume Se você não quiser usar Em terceiro lugar O que mais projeta Eu coloco o Lily Absolu Tá bom? Ele projeta E as pessoas sentem Mas em relação aos outros Eu acho que esse aqui Fica em terceiro lugar E em último lugar Eu colocaria o Love Lily Não que ele não fixe Não que ele não Que as pessoas não sentem ele Mas como eu falei pra vocês Ele vai nessa vibe De cheiro meigo De cheiro romântico De cheiro delicado Então por isso Os irmãozinhos Ele ganha Em questão de projeção Mas óbvio Que as pessoas sentem Esse aqui É só porque eu tive Que colocar aqui Um ranking Mas é óbvio Que as pessoas sentem As pessoas elogiam E as pessoas normalmente Gostam muito Dessa fragrância aqui E é isso, amados Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Qualquer dúvida Sobre essas fragrâncias Ou sobre outra coisa Você pode deixar aqui Nos comentários Porque eu respondo Todos os comentários Tá bom? Então você pode Escrever aqui pra mim Que eu vou te responder Que eu vou falar com você A gente vai conversar Tá bom? É isso Eu espero que vocês Tenham entendido O batom que eu tô usando É esse aqui Da Eudora Glam A cor dele É o Bordô Profundo Tá? Eu amei essa cor Eu fiz um vídeo Eu testei ele com vocês Eu acho ele muito bonito Muito assim Baladeiro Muito elegante E presente Sabe? Ai, sou uma mulher poderosa Então Um super beijo Pra você Uma semana abençoada Uma semana de vitória Que vocês consigam Alcançar tudo Que vocês desejam Tá? Que seja uma semana De luz E de muitas realizações Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau